É, vocês viram aí né, Kuka será o novo treinador do Corinthians, assinou um contrato até o fim do ano, certamente sem margem para renovar, mas antes de falar em si da contratação, uma coisa curiosa que pouquíssimos perceberam foi o horário da publicação no BID, né, já foi aí inscrito no BID e tá lá, publicado às 6 horas da manhã, e a gente só foi saber mesmo lá para as 4 horas da tarde, ou seja, na verdade ele foi contratado logo depois do jogo contra o Argentino Júnior, ali mesmo a diretoria já fez a ligação e ontem né, teve aí essa reunião, mas eu tenho certeza que não foi para definir esse novo treinador, mas sim apenas questões de planejamento e quem sabe até com o próprio Kuka, enfim, fato é que o Corinthians não esperou demitir o Lázaro para aí sim procurar um novo nome, já tinha feito isso antes mesmo do Lázaro saber que estava demitido. Agora falando um pouquinho do Kuka em si, como treinador, sem dúvidas não foi uma escolha ruim, há quem discorde, há quem gostou mais, outros menos, mas para mim não foi uma escolha ruim, é um cara multicampeão, conhece o Brasil, tem seus defeitos como qualquer outro técnico, última passagem dele pelo galão inclusive né, não foi tão legal assim, teve aí muitos desafetos com a torcida, mas para o momento, pelos nomes que vinham circulando, eu não acho que foi uma escolha ruim, o problema que já está causando na internet é obviamente essa polêmica dele que eu vou evitar de falar muito aqui para o YouTube não pegar no pé, vocês sabem o que é né, quem não sabe até dá uma pesquisadinha aí que é nóis, mas basicamente uma parcela da torcida já deu início a campanha Fora Kuka numa proporção assim bem grande na internet, e aí fiel, eu não sei se é só na internet, se na vida real também é a mesma coisa, mas eu não sei se o Kuka também vai ter vida fácil, se perder já esse primeiro jogo para o Goiás viu, está marcado aí que a apresentação dele vai acontecer às 5h30 da tarde de hoje, e que ele vai estar em Goiânia para fazer essa estreia, por isso, aí dele se perder esse jogo, aí dele se não passar pelo Remo na quarta, e aí dele se perder para o Palmeiras no fim do mês, sem dúvidas ele já começa pressionadíssimo pelo extra campo, também tem essa questão né, de ter que arrumar o time em pouco tempo, e aí filho, qualquer derrota a torcida já vai cobrar na hora, enfim, é o que eu falei, como treinador, boa contratação, mas como pessoa, tem os seus questionamentos. E por falar nessa polêmica do Kuka, algumas torcidas organizadas do Timão já emitiram uma nota oficial, já fizeram aí o seu manifesto, pedindo para que o Duílio desfaça essa bagunça, demitindo o Kuka imediatamente. A camisa 12 diz aí que é uma das maiores vergonhas que o Corinthians já fez, que a nossa história não pode aceitar uma pessoa como ele ser treinador do Corinthians. Já a Pavilhão 9 cita a história do clube e diz que essa contratação seria de rasgar a nossa luta, e que o Corinthians não pode abrir mão da história somente por pensar em títulos. Por último, a estopinda fiel se manifestou perguntando se o time do povo será conivente com todas as atitudes do novo treinador, além de relembrar as campanhas sociais que o Corinthians faz eventualmente em relação às minas. Então, é uma indignação gigante por parte da torcida, que vai desde os torcedores mais comuns até ser turistas e organizadas. Praticamente todos eles querem o Fora Kuka pela polêmica que o treinador carrega. E cara, sendo bem sincero aqui, eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu não li o processo, não sei se ele realmente é culpado ou não, apesar de ele ter sido condenado, ainda há controvérsias nessa história. Ah, e várias versões, várias e várias versões assim na internet, desde que ele fez isso, que ele não fez, que ele estava lá, mas não fez nada. Então, é difícil você tomar uma posição nesse caso, ainda mais hoje em dia, tantos anos depois. Agora, o que eu estou achando muito engraçado nessa história toda, é que muita gente está contra o Kuka, mas sequer acompanhou esse caso direito. Só está reproduzindo o senso comum e indo no efeito manada, sem sequer saber o que aconteceu. Então, por isso eu prefiro não ficar nem de um lado nem do outro, e no momento só quero saber do Kuka treinador. Só estou interessado se ele vai dar resultado em campo ou não. Fora isso, é assunto para outros momentos. Fechou? E eu não sei se vocês notaram, mas eu citei aqui apenas três torcidas organizadas, e eu acho que ficou faltando uma, né? Sentiram falta de alguma aí? Pois é, logo a mais famosa, Gaviões da Fiel, não se pronunciou sobre o assunto. E agora vocês vão saber o porquê. É porque eles estão a favor? É porque não estão sabendo? Olha só. Na verdade, segundo informações, isso não tem como ter certeza, o Duílio ligou para alguns membros da Gaviões e perguntou se teria algum problema contratar o Kuka, justamente por essa polêmica. E sabem qual foi a resposta? Pode contratar, presidente. Não exatamente com essas palavras, mas autorizaram, deram o aval, e o Corinthians foi lá e contratou. Até houve uma outra versão de que um amigo de um cara da Gaviões falou que eles não fariam isso por isso e aquilo, mas, coincidentemente, eles foram os únicos que não se pronunciaram até o momento. Então, Fiel, essa contratação aparentemente passou mesmo pelo crivo deles, e sobre essa polêmica eles não vão poder falar depois. Meio que ficaram refém das próprias palavras e contra até uma parte da torcida, né? É, Fiel, o clima na internet já não tá nada legal e eu acho que vai ficar ainda pior na arquibancada, viu? Bom, depois de deixar o Timão, alguns bastidores da queda de Fernando Lázaro apareceram e falar pra vocês, viu? É de não surpreender ninguém. Pois bem, segundo o Portal Meu Timão, uma das maiores reclamações dos jogadores era de que o Fernando Lázaro era frouxo. Sim, um treinador frouxo, que não cobrava ninguém, não cobrava quando errava, não cobrava nas eliminações, não tinha pulso firme. E aí, né, dava a impressão pros jogadores de que ele não era um líder de fato, não era o treinador do time, e sim, só mais um cara que entregava coletes. Além disso, também tinha reclamações de que ele treinava fofo, não fazia os seus jogadores se empenharem de verdade, não tinha lá também um treino muito avançado, não era um negócio que fazia o Corinthians jogar bola de fato. Inclusive, né, um jornalista até pergunta pro Falso na coletiva pós-jogo se o time era mal treinado. E cara, o Falso fica em silêncio ali por uns 3 segundos, até dizer que não e tudo mais. E outra coisa, Falso Tovera, uma pergunta pra você, sem querer ser desrespeitoso. Eu tive mal treinado hoje, Falso Tovera? Mas assim, é um silêncio tão constrangedor que na hora já diz tudo. Além disso, outros relatos de pessoas de dentro do clube também afirmam que a comissão técnica do treinador, formada aí pelo Thiago Largue e o Rafael Dias, também tinham o mesmo perfil que o dele, de omissão na hora das cobranças. Era quase como se o Cássio fosse o único cara que cobrasse ali dentro, porque os que estavam de fora não tinham aquele perfil de líder, de comando. E por último, Fiel, mas não menos importante, outra reclamação bastante pertinente, era de que o treinador passava muitos e muitos vídeos de adversários antes e depois dos jogos. Quase que uma palestra todo fim de semana. E meio que assim, né, se você passa muito vídeo, você passa muita teoria. E uma das reclamações era que tinha muita teoria e pouca prática. E por que será, né? Por que será que ele não sabia que isso não dava resultado? Ou por que será que ele passava muito mais vídeo do que fazia na prática? Porque ele não é um treinador de fato, era um cara que tinha experiência nos bastidores. Ele mesmo já tinha deixado isso claro várias e várias vezes, dizendo que não é um treinador, que gosta de ficar nos bastidores, porque essa que é a praia dele, de dar instrução pro treinador de fato, de ser o analista, de ser aquele cara mais técnico do grupo e não, de fato, o cara que comanda e faz o negócio acontecer. Então, tava nítido isso o tempo todo, mas a diretoria mesmo assim preferiu dar essa chance e continuou insistindo por muito tempo. E olha só onde estamos agora, né, fiel? Quem diria que isso pudesse acontecer, né? Nossa, que surpresa. Se não me contassem, não acreditaria. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!